Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é sobre a articulação e a integração entre o Serviço de Convivência Social, o SCFV, e o Serviço e o Programa Mais Educação, o PME. Na teleconferência, entenderemos como essa integração possibilita aos usuários da política de educação e de assistência social terem a oportunidade de participar das ações do serviço e do programa de forma complementar. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Lembrando que as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Nossa convidada deste primeiro bloco é Ieda Castro, secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá secretária, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Olá, é uma satisfação voltar aqui para conversar sobre temas da assistência social, trocar aí algumas conversas e debates e tirar dúvidas, né, de gestores, conselheiros, trabalhadores da assistência que estão aí do outro lado nos assistindo nesse momento. Secretária, o que que essa articulação intersetorial proporciona? Bom, no caso da assistência social, desde que a gente estruturou todos os serviços, uma das grandes estratégias para que a proteção social, ela de fato se efetive, é que a gente possa agir intersetorialmente. Então, integrar o serviço de convivência com o programa Mais Educação é uma estratégia de ampliação de capacidade protetiva do Estado em relação a crianças e adolescentes. Então, é uma inovação, a gente vem experimentando isso há pouco tempo, mas vem dando certo e aí aos gestores que estão chegando há pouco na assistência social. É importante que leia um pouco as orientações para que a gente possa facilitar essa integração aí na ponta. E qual que é a importância da convivência familiar e comunitária? Olha, Liliana, a assistência social, proteger criança e adolescente, proteger a família, proteger idoso, implica que a gente possa trabalhar a perspectiva de construção de uma nova cultura. A cultura do cuidar, a cultura de olhar para o outro, a cultura de pertença, construir relações de pertencimento. Nós vivemos numa sociedade muito violenta, muito individualista e as relações elas acabam sendo afetadas mais diretamente pelas condições objetivas de vida das pessoas. Então, as pessoas às vezes vivem numa condição de vida tão sofrida, tão pobre, tão distante de acesso a direitos e aí as relações elas ficam abaladas. As relações de afeto, os afetos passam a ser afetos mais negativos e aí as relações de respeito ao outro elas vão sendo afetadas. Enfraquecidas. Enfraquecidas. Um outro elemento é a gente construir a vida coletiva, resgatar a necessidade de viver junto, o pertencimento ao lugar onde a pessoa mora, as relações comunitárias também, não só as relações familiares. Então, quando você fala da capacidade protetiva da família, a gente está falando de uma rede local que existe muitas vezes construída nas relações familiares e comunitárias que são necessárias para que o indivíduo se sinta pertencente. E quando nós estamos em situações de ciclo de vida, ou criança, adolescente, ou idoso, pessoa com deficiência, a gente se sente mais fragilizado por causa da condição de ciclo de vida ou de dependência que a pessoa tenha. Então, você criar uma oportunidade para que as pessoas possam construir, reconstruir relações e estabelecer novo sentido de viver junto, isso é muito importante. Então, o serviço de convivência, ele tem um pouco esse sentido, né? O sentido de construir a contracultura. O que eu quero dizer é que, às vezes, na nossa vida familiar, a gente está se isolando cada vez mais, vai ficando cada um no seu lugar, cada um no seu canto. E aí, o que é que acontece? As relações, elas vão se esgaçando, não é? E aí, com um choque de valores, isso atende a se romper e o papel da assistência social é evitar que esses laços, eles sejam rompidos, é apoiar a família nessa sua tarefa de cuidar, que não é uma tarefa muito fácil para uma família onde a mulher é a principal provedora, muitas vezes, e aí ela fica numa sobrecarga de trabalho, porque além de cuidar, ela tem que dar conta de prover a família. E aí, esse serviço, ele tem um pouco esse sentido, de junto com o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, oferecer condições para que os membros dessa família, os membros dessa comunidade, eles possam convivendo, construir novas relações e aí a rede protetiva. Adquirir direitos também, né? Uma vez que constrói essa relação e fortalece ela, adquire-se os direitos. A lei adquire e ganha força para conquistar novos direitos, porque o direito instituído, a gente, as pessoas já têm que lutar para que esse direito, ele se efetive em políticas públicas, em vagas na escola, em ofertas de serviços. Então, isso já é uma luta cotidiana. E conquistar novos direitos, fazer com que suas necessidades sejam reconhecidas pelo poder público e sejam atendidas, isso exige muita vivência comunitária, muita mobilização, muita organização. E eu acho que o principal é o desejo de continuar vivendo naquele lugar. Às vezes é o lugar onde a pessoa viveu, nasceu, cresceu, construiu toda a sua identidade de vida individual mesmo, subjetiva e também de vida coletiva. Então, a gente, é importante que o Estado ofereça as condições para que essa família e esses membros dessas famílias, eles possam ali naquele lugar que eles escolheram para viver ou é um legado da família, eles possam reconstruir suas vidas. Isso é muito importante. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é relevante para os usuários dos SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É, o usuário da assistência social, aquele que tem necessidade desse serviço público, ele é um usuário que vive muitas negações de direitos. Então, quando você vive situações de negação e de violação de direitos, há uma tendência sua de se distanciar das pessoas, de não encontrar ali sentido para viver junto. E aí, a alta competitividade, acaba que os vínculos, eles são interrompidos. Então, a importância do serviço de convivência, ele é complementar ao programa, ao serviço de proteção e atendimento integral à família. A gente, às vezes, ainda chama de programa, mas, na verdade, hoje é um serviço continuado, funciona de segunda a sexta. E o serviço de convivência, ele é complementar. O que é um serviço complementar? É que, quando eu estou acompanhando uma família, ali eu percebo, eu identifico que necessidade essas famílias têm de fortalecer suas relações. E se essas famílias, elas estão sendo aceitas na comunidade. Então, às vezes, um adolescente, ele, porque tem um comportamento diferenciado dos outros, ele é rotulado como um comportamento inadequado e ele é excluído da vida social. Então, às vezes, a pessoa idosa também, ela vai se distanciando, vai voltando para o seu mundinho, o interior, e ele perde esse contato, esse convívio. E, muitas vezes, o idoso se afasta porque ele se vê diante de um adolescente com outros valores, são valores que se chocam mesmo, e aí precisa voltar a conviver porque o respeito ao outro não se dá pela segregação. O respeito ao outro se dá pela convivência com o diferente. Então, o serviço de convivência para o usuário da assistência tem um pouco esse sentido. Ele é fundamental para que a gente possa pensar em atendimento integral à família. E é um mapeamento, então, das vulnerabilidades familiares e, assim, em cima disso, vocês atuam. Isso. Funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Vulnerabilidades familiares, de relações, de laços familiares, e também com a comunidade. Sociais, né? São a convivência mesmo. As pessoas moram em lugares. Não é ali que elas produzem e se reproduzem. E elas estabelecem uma relação com o lugar que ela mora. Então, às vezes, é um lugar de muita negação de direito. É um lugar que não tem saneamento básico, é um lugar que não tem condições de trabalho. Às vezes, a pessoa tem que atravessar a cidade inteira para conseguir um trabalho. E aí, o lugar que ela vive vai virando um lugar dormitório. Ela vem só para dormir. E aí, ela vai se distanciando das relações daquele lugar. Então, a assistência social, ela é, dentro desse serviço de convivência, ela é também para tentar recuperar um pouco, criar oportunidades, que eu acho que esse é que é fundamental, criar oportunidade para que as famílias, os membros da comunidade, eles possam se encontrar, tem experiências fantásticas em relação a isso, projetos de cinema na comunidade, projetos de mobilização comunitária em torno de um determinado problema. Então, tem experiências bem ricas nesse serviço que é novo, é um serviço relativamente novo na assistência social, mas tem tirado da vida, do isolamento, muitos idosos, tem permitido o encontro intergeracional entre idosos e adolescentes, que eu acho que isso é fantástico no mundo que a gente vive. Concentrado. Você permitir que o idoso chegue com seu neto, adolescente ou criança, e ali troque, conte histórias. Troque conhecimento, informações, falem o mesmo linguagem. Falem a mesma linguagem, conversem, mesmo pensando diferente, com valores diferentes, mas eles consigam encontrar um meio de campo ali, um meio do caminho. Uma ponte de ligação. O elo. O elo, que é o elo que vai cuidar. O idoso, o jovem só vai cuidar do idoso se ele recuperar esse elo. E esse elo, ele precisa ser fortalecido na sociedade que a gente vive e nas condições de vida que as pessoas vivem, principalmente os usuários da assistência social. E a convivência familiar e comunitária, ela é uma estratégia para justamente garantir essa segurança de convívio, que é tratada na Política Nacional de Assistência Social. Como os serviços da proteção social básica, os serviços oferecidos pela proteção social básica, eles se articulam para justamente assegurar o direito à convivência familiar e comunitária? Essa é uma das seguranças da assistência social. Isso é uma diretriz para que a gente evite segregação e isolamento. Então, quanto mais a gente consiga fortalecer, e é isso os serviços de proteção básica, fortalecer os vínculos de pertencimento, para que essas pessoas se cuidem, para que essas pessoas criem capacidade de cuidar um do outro, a gente vai evitar o acolhimento, o abrigamento, o isolamento. Então, os serviços de proteção básica, eles precisam estar integrados. Existe um serviço que ainda não implantamos e que nós precisamos também implantar, que é o acompanhamento no domicílio para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Isso é um suporte a mais, ou seja, ele vai se somar ao PAIF e ao serviço de convivência e vai oportunizar um apoio à família e aos vizinhos para que aquela pessoa que vive só ou que tem alguma dependência leve, ela possa interagir. Interagir, se relacionar e se sabe que é na relação que a gente vai crescendo como pessoa, a gente vai construindo valores que vão nos dar uma nova sociabilidade. Uma vida social mais justa, mais igual e com mais respeito. Acho que a proteção básica, ela tem um pouco esse sentido. Fortalecer as relações, prevenir que essas situações, elas fiquem insuportáveis, ou que a vida familiar e comunitária fique insuportável. E tentar trazer esse sentido para as pessoas de que vale a pena viver junto, vale a pena conviver, é na convivência que a gente se constrói como pessoa. Por isso que lá tem uma equipe que trabalha de forma integrada, intersetorial, multidisciplinar, tem um psicólogo, tem assistente social, tem pedagogo, tem um educador social. Ou seja, ali tem um conjunto de atores que estão à disposição da família para que ela possa encontrar a âncora necessária para ela ser protegida pelo Estado. Protegida pelo Estado não significa o Estado ser o tutor daquela família. Mas pelo contrário, é o Estado chegar junto, oferecer uma rede de... Suporte. Uma rede de serviços, de benefícios que são necessários para que a família, ela possa garantir o sustento dos seus membros. E por si só, continuar, né? E continuar a vida. Exato. Eu acho que o Estado não substitui a família e nem substitui nossas relações comunitárias. Nossas relações sociais, elas são mediadas sim pelo direito, por regras de convivência, mas a autonomia, o protagonismo do sujeito, ele precisa ser preservado. As pessoas precisam ter o domínio da sua própria vida. E é para isso que a proteção básica está lá. É para agir de forma a desenvolver a autonomia dessas pessoas e que a vida social permita uma emancipação. Não uma emancipação meramente de renda, mas uma emancipação das pessoas sentirem que eles são o sujeito da sua história. São eles que fazem a sua vida, né? E aí, as escolhas, elas vão vir dessa autonomia. Então, cada um tem sua escolha. E qual é a importância da parceria entre a educação e a assistência social? Olha, tudo isso que eu falei até agora, valores, cultura, isso tudo tem a ver com a educação. Então, se a gente, essa parceria, a assistência social, só tem a ganhar nessa parceria com a educação e também com a saúde. Com a educação, nesse caso em particular, ela é uma oportunidade também para a gente ampliar o conceito de educação para além da escolarização. Então, o Mais Educação é isso também, é uma estratégia da educação para aproximar a família, para aproximar a comunidade, para fortalecer os elos entre esse adolescente e a escola. E para nós da assistência social, é a oportunidade de ampliar a proteção, seja pela educação e seja pela assistência social. A integração desse programa com esse serviço, ele tem contribuído para que a gente amplie a nossa capacidade de chegar em milhões de adolescentes, de crianças, que ou foram afastados da escola e agora estão retornando, ou o desempenho da escola não estava bom porque as relações familiares e comunitárias não estavam ajudando muito. Então, ganha com isso o sujeito, o nosso usuário, tanto da educação quanto da assistência social, porque vai estar integrado ali uma rede de serviço. E uma proteção, a escola, ela é um lugar, é um lugar de muitas vivências, né? A escola não é só o lugar onde a gente aprende o beabá. Também é um núcleo social, né? É um núcleo social, um lugar de vivência, de relações de poderes. E aí, esses adolescentes... E ali que se descobrem, né? Os adolescentes, os jovens. Se descobre o seu potencial, suas fragilidades, porque a gente não é só potencialidade. Exatamente. Tem coisas que a gente não sabe lidar bem com, e a gente se vê diante do outro e reconhece a nossa fragilidade ou a nossa potencialidade diante do outro. Então, a escola é esse lugar de vivência social e o serviço de convivência não poderia ficar distante desse espaço como núcleo fundante na personalidade, na subjetividade desse adolescente. É como se o outro fosse um espelho nosso. Ele reflete aquilo que a gente está... É, a gente se diferencia olhando para o outro. Se a gente olha para frente, para o espelho, e só vê a gente mesma, a gente não vai construir relações. Eu olho para o outro, lá eu não posso olhar para o outro e me ver. Eu vejo o outro. E aí, quando a gente... É ali que eu vou saber quem eu sou, quem eu não sou, quem é o outro, quem é que ele é. Ele vai apontando. Ele vai apontar. As nossas fragilidades. As nossas fragilidades e as nossas fortalezas. Fortalezas. Isso é importante, né? Então, a educação e a assistência social, juntas nesse processo, elas podem desenvolver muito mais oportunidades para que esse adolescente, essa criança, ela não vá para a rua, para que ela se sinta uma pessoa com... Ali, desenvolvendo toda a sua capacidade. Sua capacidade de ser mesmo. Não é capacidade instrumental, no sentido de fazer as coisas, mas no sentido de pessoa que tem valor, de uma pessoa que é importante para a vida comunitária e para a vida social. Ieda, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Lembramos a você, que está nos assistindo, a sua participação é muito importante. Envie suas perguntas. Você pode ligar para os telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar perguntas para o e-mail tele.mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba M10 Comunicação sem cedilha e sem tio. As dúvidas que ainda persistirem ao final da teleconferência deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre a articulação e a integração entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV e o Programa Mais Educação, o PME. Você pode participar com perguntas pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e ainda para o Twitter, arroba M10 Comunicação sem cedilha e sem tio. Você também pode conferir os serviços oferecidos pelo MDS no endereço mdspravocê.mds.gov.br A gente aguarda a sua participação. Nossos convidados do segundo bloco são Lea Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social e Leandro Fialho, Coordenador-Geral de Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC. Olá, obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem aqui conosco. Olá, Lilian. Olá a todos que nos assistem. É uma satisfação poder estar aqui de novo em diálogo com vocês sobre esse importante tema na relação da assistência social com a educação. A gente que agradece por poder interagir com os diferentes setores, poder trabalhar com a assistência social que é algo muito valioso para nós e muito importante. Então, fica o agradecimento. Bom, eu vou começar com a Leia. Leia. Pois não, Lilian. Como foi o processo de parceria, de construção dessa parceria entre a educação e a assistência social para a criação da estratégia de integração entre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O SCFV e o programa Mais Educação, que é o PME. Então, Lilian, nós estamos numa construção de um sistema único de assistência social há mais de 10 anos no país. Em todo esse processo, o diálogo e as ações integradas com a educação para nós são muito importantes, né? O serviço de convivência, em especial, ele foi reorganizado na assistência social a partir de 2009, como ele foi completamente redesenhado nos seus objetivos, nas suas funções, no seu atendimento. E a partir, efetivamente, de 2012, nós passamos, então, a materializar essa reorganização e constituir, então, as novas formas de implementação desse serviço. E, desde então, o diálogo com a educação tem sido bastante forte. Quando nós pensamos o reordenamento, a educação já foi acionada a estar conosco e pensar, porque nós estávamos falando de um serviço que, historicamente, era implementado como ações complementares às atividades da educação. E o reordenamento, ele trouxe uma firmeza nos objetivos da assistência social e, sobretudo, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que pressupõe construir várias ações para fortalecer o relacional entre os membros da família. E, nesse relacional, nós vamos tratar situações como abandono, negligência, a falta do acompanhamento. Então, o serviço vem estruturado como uma ação continuada para, de fato, olhar para todos esses ciclos de vida dentro da família. E, em especial, a faixa etária que está na idade escolar. Então, nós abrimos esse diálogo com a educação, né, Leandro? Sim, sim. Nesse tempo todo, construindo. E, ultimamente, a gente, então, elaborou um documento assinado, tanto pelo MDS, pela Secretaria Nacional de Assistência Social, e pelo MEC, na Secretaria de Educação Básica, que traduz, então, uma orientação para os gestores municipais, tanto da assistência quanto da educação, para que eles possam compreender esse novo momento. E foi um processo bem interessante, né, Leandro? Porque nós conseguimos, assim, fazer uma construção aqui no governo federal, mas dialogada com os municípios. Então, nós tivemos o momento de ter aqui em Brasília oficinas temáticas com representantes de municípios que nós identificamos no Brasil, representando cada região, da assistência social e da educação. Eles nos ajudaram a construir, e aqui eu quero deixar um agradecimento a esses municípios que estiveram conosco. Não vou citá-los para não correr o risco de esquecer de nenhum, mas é importante dizer que eles foram muito importantes. Então, esse novo momento é um momento de construção, não só da assistência com a educação, mas também com os gestores municipais, que, na verdade, não aponta entrega esse serviço para a população. Lilian, essa proposta foi bem inovadora, importante o que a Leia falou, porque ela trouxe as pessoas do território para discutir essa política pública. Então, é um modelo que a gente acredita de política pública com participação das pessoas, não aqueles modelos que a gente idealiza nos gabinetes. Na verdade, é o contexto que realmente está ocorrendo, que está ocorrendo porque eles trazem essa vivência que eles estão passando. Então, vocês se basearam nisso, é isso? É, exatamente. Nós trouxemos eles e discutimos, antes de implantar a política, antes de aplicar, antes de fazer os documentos, de estarem prontos, a gente discutiu o que seria bom e o que não seria. Isso eu considero bem revolucionário em política pública porque traz o cidadão ao protagonismo antes de se lançar uma política dessa envergadura. E tem outro aspecto, finalizando que nesse processo de discussão, muitos municípios colocaram para nós uma certa dúvida se de fato o serviço de convivência na sua nova roupagem é ordenado e o programa Mais Educação, se eles na verdade eram concorrentes ou não. Se na verdade o objetivo está direcionado tanto no Mais Educação como no serviço de convivência às mesmas pessoas ali no território. Então, os próprios municípios nos apontaram a importância também de a gente considerar esse elemento e a gente está demonstrando que elas são ações convergentes e quando você tem assistência social e educação voltada para um determinado público a capacidade protetiva para essa família ela é muito maior porque a família ela tem a referência no CRAS a referência no serviço de convivência e a referência também nas unidades escolares. Então, para ficar bem claro Léia, explica para a gente o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vírus como ele funciona como as pessoas têm acesso a ele quais são os critérios? O serviço de convivência ele é um serviço extremamente importante no âmbito da proteção social básica. Primeiro que ele desenvolve uma ação bastante integrada com os PAIFs que são os nossos serviços de proteção e atendimento integral à família e o serviço de convivência ele tem um foco direcionado a olhar atuar nas situações de convivência entre os membros daquela família e também dessa família no território. Então, ele é um serviço complementar a esse trabalho social com famílias. Então, ele tem um direcionamento para o atendimento a determinados ciclos de vida que vai desde a criança pequena passando por todas as etapas da vida até chegar na maturidade na pessoa idosa e com isso ele está voltado a atuar junto a essas famílias complementando um trabalho importante nessa dinâmica do relacional. Do relacional. E o relacional para nós o que é? Esse conjunto de situações que pode fragilizar. A família já sabe, a família é complexa, a família é dinâmica, nós podemos ter conflitos intergeracionais. Então, esse serviço é um serviço que mostra que a atuação da assistência social está para além só da questão da renda. As questões que fragilizam uma família ela também está nessa dinâmica da convivência do dia a dia. Então, ele é um serviço que se estrutura a partir de ciclos de vida e também através de grupos. Então, a gente orienta para os municípios estruture o serviço considerando a criança pequena o adolescente o jovem o adulto a pessoa idosa de acordo com a necessidade de acordo com a demanda atuando dessa forma integrada. Então, nós somos hoje um serviço importante com uma cobertura em 5.038 municípios estamos atendendo no Brasil inteiro em torno de 1 milhão e 700 pessoas. Então, há esse movimento bastante importante então é um serviço extremamente importante extremamente atuante para se garantir capacidade protetiva capacidade preventiva e atuação com essas famílias nos nossos territórios brasileiros. Leandro, o que é o programa Mais Educação? O programa Mais Educação é a estratégia que nós do governo federal temos para implantar a educação integral no Brasil que é um sonho de todos os educadores de toda a sociedade eu diria toda a sociedade brasileira e tem aí Darcy Ribeiro deu uma grande escala no Rio Anísio Teixeira são grandes pensadores da educação que pensaram essa questão da educação integral mas de fato nós nunca efetivamos no Brasil com escala e o programa Mais Educação através da articulação com o território educativo ele ampliou os muros da escola ou seja ele colocou que educação integral não é simplesmente que a educação não ocorre só na sala de aula que a educação pensa na integralidade do ser e aí nossa parceria com outros setores porque nós acabamos nos dando conta e isso é muito saudável que só a educação não resolve por si só os problemas então por mais que se tenha um bom professor por mais que se tenha equipamentos na escola a gente tem outros problemas que vão afetando a escola e que a educação não tem habilidade suficiente são professores é formado basicamente por professores profissionais da educação então precisa dessas parcerias a gente tem que articular fazer uma integração entre os diferentes setores entre os diferentes ministérios para que a gente consiga obter êxito maior na questão da educação e como a Leia falou nós precisamos de políticas públicas que se complementem o nosso país não tem condições de estar fazendo políticas públicas que concorrem até porque as políticas públicas demandam muitos recursos financeiros operacionais humanos então nós precisamos trabalhar de maneira articulada para que o cidadão para que o munícipe recebam da melhor forma possível as políticas e não concorrendo uma com a outra e essa foi uma grande estratégia de trabalhar articulado alguns locais faziam a gente sabe pelo Brasil tanto é que trouxemos algumas experiências legais mas a maioria como a Leia mencionou pensavam que estando em uma política não poderia estar em outra e não o nosso grande moco foco foi fazer com que elas se integrem e que elas possam participar das duas questões fortalecendo o que cada política é forte e se complementando um exemplo clássico a educação trabalha bem a educação integral o programa mais educação trabalha bem com a jornada estendida trabalha com as atividades para os meninos esportivas culturais que o MDS fazia e a educação também não sabia como lidar com as questões da família essas questões todas causavam uma grande dificuldade a escola não tinha articulando as redes a gente consegue fazer o que cada um é melhor e sobra espaço para a gente fazer o mais ou com melhor qualidade ou com mais recurso aquilo que é nosso peculiar mas de forma integrada não de forma separada não dá certo não o trabalho conjunto entre esses dois ministérios vai fortalecer o serviço o trabalho que será realizado eu só acredito em política pública e nós ministérios também também acreditamos nisso o mais educação abre um leque de possibilidade nós criamos um modelo que possa se articular com outras políticas públicas eu só acredito em política pública sendo de forma intersetorial não podemos falar de garantia de crianças e adolescentes sem sentar na mesa com a saúde sem sentar na mesa com desenvolvimento social não tem como e a escola é um locus de direito de crianças e adolescentes a escola tem praticamente a universalidade das crianças e adolescentes do Brasil estão na escola então esse é o locus e essa escola a gente tem que abrir trabalhar de maneira articulada com outros organismos sem e é legal porque na política de educação integral a gente consegue articular isso tudo sem que aquele entidade aquele órgão que está chegando ele seja algo estranho para a escola não ele está todo articulado com a política pedagógica da escola então há uma integração e há uma conversa então isso é muito legal e faz com que a gente avance em políticas públicas e qual é a equipe que faz parte dessa articulação tem uma equipe específica quem integra essa equipe nós temos no serviço de convivência equipes de profissionais de trabalhadores que são formação de nível superior e nível médio que são responsáveis por fazer um diagnóstico compreender a dinâmica daquele território definir quais as atividades elas são mais adequadas e também implementá-las e também tem a responsabilidade do gestor municipal porque o secretário de assistência social aquele que responde pela pasta também precisa organizar todo esse funcionamento então nós contamos com a estruturação do serviço a gestão do secretário do gestor municipal e a participação das equipes de trabalho no serviço de convivência isso que a Léa falou é bem interessante porque a gente teve até exemplos numa cidade de São Paulo onde o gestor quando publicaram a instrução operacional o próprio gestor da assistência já foi procurar o da da educação isso não só eu lembrei São Paulo mas aconteceu a gente já recebeu relatos em vários locais que forçou eles a um diálogo a gente começou a dar o exemplo aqui que a gente pode trabalhar articulado e demonstramos isso com os documentos mas isso começou a acontecer também desencadear uma reação em cadeia é como se fosse uma onda e começou a desencadear o exemplo mobiliza realmente mobiliza eu estive conversando com a nova assessora do ministro ela estava me contando que ouviu uma parceria do MEC que está legal nos municípios eu disse ah pois bem eu conheço e motiva os outros ministérios também a se fazerem essas parcerias claro esse direcionamento articulado integrado que as políticas possam fazer no âmbito nacional elas contribuem muito para aquele gestor que está ali muitas vezes respondendo as questões no serviço de convivência nós dentro desse público todo atendido nós priorizamos 11 situações prioritárias então são aqueles jovens que já esteve em cumprimento de alguma medida sócio-educativa ou com crianças com trajetória de vida na rua pessoas com deficiência então nós nos organizamos para atuar com esse pessoal que tivesse alguma vivência de violência nesse sentido então o gestor está ali muito acompanhando essa dinâmica e muitas vezes ele distancia um pouco dessa capacidade mais organizativa de uma ação mais intersetorial então né Leandro quando a nossa instrução operacional chegou foram muitos retornos ai que ótimo foi muito importante e eu quero dizer a todos vocês que a nossa agenda continua nós tivemos essa primeira etapa do reordenamento nessa integração com o MEC a materialização na instrução operacional mas essa oficina que eu citei aqui ainda há pouco que nós realizamos aqui nós saímos de lá com uma agenda né Leandro exatamente e que nós estamos com compromisso de implementá-la então certamente em breve no decorrer do ano o ano que vem a gente estará dialogando com os municípios caminhando nessa agenda que foram sugestões muito interessantes e muito importantes de quem está ali vivendo a realidade dizendo olha se a gente for por esse caminho é mais legal e nós estamos muito abertos ao diálogo né é assim que nós acreditamos não só nós lá na Secretaria Nacional de Assistência Social no MDS como também a Secretaria de Educação Básica do MEC que tem trabalhado conosco nesse sentido como a Leia disse é um processo contínuo né nós temos que ir aperfeiçando e melhorando as políticas públicas agora nós já temos exemplos de vários locais onde já conseguiram integrar a partir da IO conseguiram integrar educação e cultura a gente vai agora precisar dar um pouco de luz nessas experiências para que eles vão criando na verdade a gente não precisa ter modelos prontos para estabelecidos mas a gente tem que criar uma inteligência para que os municípios vão e os estados vão criando suas soluções e vão integrando as políticas públicas isso eu diria que isso vai além da educação e da assistência social isso vai para além vai para uma integração de políticas públicas em torno de um território então essa parceria está fazendo tanto sucesso porque realmente parece uma coisa óbvia mas que também não era tão óbvia assim e que começou esse modelo começou a se disseminar a gente vê que o governo realmente tem que dar esse exemplo da parceria porque como você chega numa casa e pede a parceria entre os membros se o próprio ministério o próprio governo não faz essa interação essa parceria então realmente é um trabalho muito bonito muito importante como vocês bem frisaram aqui bom muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês dois foi um prazer tê-los aqui conosco e até uma próxima oportunidade uma próxima chance da gente se rever nós que agradecemos muito obrigada e obrigada a vocês que estão nos acompanhando essa manhã de hoje obrigado e você ainda pode participar é só enviar perguntas para os telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 ou para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos já já estamos de volta com a teleconferência do mds neste bloco vamos tratar de questões relativas a gestão execução e avaliação da integração entre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos o scfv e o programa mais educação o pme participe com a gente envie perguntas para os telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 pelo e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio os serviços oferecidos pelo mds estão disponíveis no endereço mds pra você ponto mds ponto gov ponto br participe enriqueça nosso debate conosco aqui no estúdio temos liliane neves coordenadora geral dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e kessia da silva técnica do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos olá sejam bem vindas obrigada por estarem aqui eu que agradeço é mais uma oportunidade de a gente fazer essa discussão tão importante que é do serviço de convivência e do que que envolve aí essa execução desse serviço importante para os usuários dos suas e para os suas obrigada agradeço mais essa chance de falar também sobre o serviço de convivência né que é um serviço que tem uma grande capilaridade aí no país vamos que vamos Liliane eu vou conversar com você qual é o principal aspecto a ser observado para viabilizar essa integração entre o PME e o serviço de convivência a primeira questão que a gente precisa de estar colocando é o envolvimento dos dois gestores das duas pastas né o gestor da educação e o gestor da assistência social é fundamental que essa conversa aconteça né a partir dessa interlocução né de uma decisão política de uma decisão de gestão é que essa integração vai se vai se vai ser né implementada lá na ponta junto aos CRAS junto às escolas então essa conversa ela é fundamental e para subsidiar essa conversa é necessário que se tenha um mapeamento né do território mapeamento das situações ali que envolvem o território tanto nas unidades escolares quanto nos CRAS e nas unidades de execução do serviço esse mapeamento obviamente os gestores né específicos respectivos já sabem nesse mapeamento só que nesse momento é um olhar diferenciado que eles darão para esse para esse mapeamento né aprender né se olhar para as demandas simultâneas né que tem junto da educação e com a assistência quais são as potencialidades e os limites do território isso é fundamental para que se coloque né na mesa de discussão de debate junto aos gestores é um outro ponto é saber quais são as escolas né que executam o serviço de convivência o programa mais educação desculpe né os CRAs de referência daquele território né as unidades executoras do serviço de convivência quem são os usuários que estão no programa mais educação e que estão e tem uma indicação de ser atendidos também no serviço de convivência quem são os trabalhadores qual que é a estrutura que temos né tanto nas escolas quanto nas unidades executoras do serviço quais são as atividades que são executadas no serviço de convivência tudo isso vai subsidiar o termo de compromisso né que está lá na instrução operacional para que se para que se né dê concretude a essa a essa ação que é uma decisão política e de gestão né sem saber sem conhecer a realidade do território não é possível fazer essa integração e nem uma uma ação isolada de um de um secretário ou de um gestor ou de outro né os dois precisam de estar fazendo esse diálogo que é fundamental inclusive para fortalecer né dando continuidade ao que foi discutido no segundo bloco para fortalecer a a execução das políticas públicas no território isso é fundamental e por isso que a gente a gente insiste muito no diálogo né a inclusive esse diálogo para poder fazer essa integração é importante né para que os dois gestores façam uma avaliação da pertinência dessa integração né do que fazer e como fazer essa integração dando direção aí para para a execução na ponta que serão executados por meio de um plano de ação né que também vai ser vai ser estruturado a partir de um debate de discussões e aí juntando os coordenadores dos CRAS os diretores das escolas né e essa a instrução operacional ela veio acalhar para muitos municípios né até dando resposta a demanda que chegava no ministério tanto no ministério da educação quanto no desenvolvimento social né dizendo da importância dessa dessa de se pensar uma estratégia então a gente veio com essa instrução operacional que ela não está acabada né ela não está não fizemos essa instrução e pronto acabou a gente tem um grupo interministerial que estamos acompanhando a implementação dessa instrução operacional com os ouvidos bem atentos né tanto do ponto de vista de perceber o que está dando certo quanto também para observar o que não está dando certo o que precisa de ser melhorado isso é fundamental para que a gente vá só aprimorando e melhorando as condições da execução dessa integração lá no município faz uma análise das fraquezas e das potencialidades sim para a gente pensar mudar rumo mudar direção se for necessário né as especificidades dos municípios elas são é importantíssimo que a gente dê foco a ela né porque a IO ela é geral né ela é para ela é para todos os municípios não dá para a gente especificar questões essas especificidades elas precisam de ser tratadas no campo da gestão da assistência social e da educação aí nesse momento conjuntamente o diálogo e o mapeamento do território pelos gestores da educação e da assistência social eles são fundamentais para dar início a essa integração né do SCFV com o PME é importante formalizar essa parceria entre as duas políticas que é assim é sim é muito importante formalizar e a instrução operacional que a gente fez nós produzimos com o MEC sinaliza nesse sentido porque nós já temos ouvido bastante experiências de municípios que já realizavam essa integração antes dessa publicação da IO mas no âmbito informal no campo da oralidade no campo das combinações entre diretor da escola e coordenador de CRAS e a instrução operacional ela vem no sentido mesmo de sugerir e enfatizar a necessidade de formalizar indicando inclusive o termo de compromissos referido aí pela Liliane e esse termo de compromissos ele é uma forma é um instrumento né de os gestores municipais formalizarem essa parceria mas outros documentos aí com nomes variados podem ser elaborados bom o termo de compromissos tal como ele foi sugerido na IO ele fundamenta a necessidade de integrar ele diz assim olha resolvemos formalizar a integração porque existe essa demanda né e é o mapeamento também que a Liliane falou agora há pouco que vai justificar essa parceria né e o termo de compromisso ele deve prever as responsabilidades dos gestores né de cada área assistência social e educação deve prever também a equipe técnica que vai atuar nessa integração a gente sabe que o PME tem os seus profissionais que trabalham na ponta e o serviço de convivência tem outros profissionais né cada um atende a objetivos específicos de cada política é o termo de compromisso também ele é deve prever que esses profissionais sejam capacitados para atuar nessa integração por quê? porque a gente sabe que as especificidades de cada área elas devem ser respeitadas e não misturadas né a integração ela não veio no sentido de formar um balaio de gato né todo mundo misturado exatamente não a educação tem seus objetivos e a assistência tem os dela né então a gente precisa entender as especificidades de cada política também o termo de compromisso ele deve prever os materiais que vão ser utilizados em cada ação em cada ação né então PME se vai desenvolver uma oficina X tem que ter material para isso o serviço de convivência se vai desenvolver uma oficina Y tem que ter material para isso também e o mais importante que o termo de compromisso deve conter é o plano de ação conjunta esse plano de ação conjunta ele é de responsabilidade dos profissionais que vão executar essa integração ele deve ser elaborado pela escola e pelas unidades executoras do serviço de convivência que podem ser os CRAS ou os centros de convivência esse plano de ação conjunta ele deve prever principalmente o compartilhamento da carga horária entre PME e o serviço de convivência por quê? porque a gente entende que essa integração ela está fundamentada principalmente no quê? o PME ele tem 35 horas semanais de carga horária e o serviço de convivência tem uma carga horária definida pela tipificação nacional de serviços assistenciais que pode variar a depender das necessidades dos usuários que são atendidos então a carga horária do PME que é obrigatória de 35 horas semanais cede algumas horas para a participação das crianças e dos adolescentes no serviço de convivência ou seja das 35 horas total do PME 6, 8 horas podem ser executadas no serviço de convivência então é nisso que reside na prática a integração entre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos então é importantíssimo que o plano de ação conjunta traga essa definição do tempo que o estudante vai participar no serviço de convivência certo? deixa eu dar uma olhadinha no que eu preciso falar mais do termo de compromisso não, o termo de compromisso como a Liliane disse também ele deve ser revisto e avaliado com uma certa periodicidade porque essa integração ela não está dada e pronta assim que os gestores municipais assinam o termo de compromisso ela precisa ser avaliada por quê? porque ela precisa atender a demandas reais de usuários reais de crianças e adolescentes que além da educação precisam receber um atendimento socioassistencial então é importante que os gestores conversem com uma certa regularidade para adequar esse termo de compromisso as necessidades do território do município e é por isso só queria complementar uma questão que é por isso que a gente não não apresentou uma minuta de termo de compromisso até porque o compromisso é um compromisso político e da gestão então tem questões que aí aponta como necessário de se incluir nesse dando uma direção como necessário de se incluir nesse documento mas a gente não tem como estar fazendo um padrão um modelo padrão porque a gente primeiro que a gente quer induzir esse diálogo tendo em vista a importância que esse diálogo tem entre as duas pastas e também para poder estar fazendo com que os gestores coloquem nesse termo de compromisso as especificidades locais isso é fundamental que quem vai saber vai ser os municípios serão os municípios não tem como os dois ministérios da educação e do desenvolvimento social conseguir compreender todas as especificidades que os municípios lá na ponta tem os municípios tem que dar essa bagagem de dados para vocês poderem sim e eles já sabem disso eu acho que é só a gente só está dando um caminho senta e vamos dialogar só reforçando foram então mencionados aqui nesses dois instrumentos de integração entre o SCFV e o PME no município que é o termo de compromisso que é firmado pelos gestores das duas políticas e o plano de ação conjunta a ser elaborado entre as escolas as unidades de serviço de convivência que participarão dessa integração entre o serviço e o programa ok Kessia você pode explicar reforçar na verdade a importância do plano de ação conjunta olha Lilian o plano de ação conjunta ele materializa o planejamento dessa integração entre o serviço de convivência e o PME ele vai ser elaborado pelas escolas e pelo centro de convivência ou CRAS e ele está na responsabilidade dos profissionais que executam o PME e o serviço de convivência por quê? porque eles têm contato direto com as crianças e os adolescentes eles sabem as necessidades então assim o plano de ação conjunta ele deve ter algumas ele tem algumas previsões algumas informações indispensáveis que ele deve conter por exemplo o fluxo de encaminhamento e de atendimento desses usuários então assim o estudante ele está no PME matriculado no PME ele precisa de um atendimento sócio-assistencial então ele vai ser encaminhado para o serviço de convivência só que esse fluxo de encaminhamento vai ser definido conjuntamente pela escola pela unidade executora e pelo CRAS ele deve conter como eu disse anteriormente especificar a carga horária que o usuário vai participar das atividades do serviço de convivência integradas ao PME então o estudante ele passa lá ele tem a carga horária cumprindo o PME e no serviço de convivência ele vai cumprir parte dessa carga horária que vai ser contabilizada como atividade do PME então ele vai ficar oito horas oito horas ele vai permanecer fazendo o que no serviço de convivência ele vai participar do grupo de convivência de uma oficina de música de uma oficina de capoeira de uma oficina enfim de qualquer outro tipo de oficina então isso tem que estar especificado no plano de ação conjunta outra coisa é prever as atribuições de cada profissional porque reforçando o profissional que atua no PME ele não vai executar o serviço de convivência por essa integração de maneira alguma ele vai ter as atribuições dele conforme descrito nas diretrizes do PME e o profissional do serviço de convivência vai executar as atividades que é de sua competência no âmbito do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos outra informação que esse plano deve conter é especificar definir um tempo para o planejamento conjunto entre esses profissionais tá então assim a gente já indica essa necessidade de planejar o serviço de convivência para os profissionais da área e mais ainda quando a gente está lidando com duas políticas diferentes integradas é necessário é imprescindível que haja diálogo entre os profissionais né porque senão fica uma política desconectada com as necessidades de quem está usando fazendo uso dessa política né outra coisa que a gente indica a respeito do plano de ação conjunta é que ele é no estabelecimento desse fluxo de atendimento dos usuários é preciso ter em mente sempre que nem todos os estudantes do PME tem necessidade de um atendimento sócio-assistencial o atendimento sócio-assistencial tem uma peculiaridade né então como a Leia falou no bloco 2 a gente tem um público que a gente considera prioritário para o atendimento no serviço de convivência que é o público que vivencia ou que vivenciou situações de violência de negação de direitos né de não acesso a direitos então são crianças e adolescentes com histórico de passagem pela rua de que cumpriram medidas sócio-educativas que estão em vulnerabilidade por conta da vivência de alguma deficiência então a gente tem 11 situações as pessoas podem se informar né a resolução número 1 do CNAS de 2013 especifica essas situações e a gente precisa ter atenção em relação a isso certo? Liliane só para a gente encerrar rapidamente este bloco explica para a gente como é o processo de avaliação e de acompanhamento tá eu vou vou colocar mas eu acho que só queria complementar uma questão da Kess que a gente tem o público prioritário no serviço de convivência mas não é só esse público que a gente atende né há uma avaliação técnica aí para dos serviços tanto do PAEF quanto do PAEF né que é da proteção especial que a gente faz essa essa integração aí dentro para dentro dos SUAS também mas ele tem tem uma avaliação técnica dos profissionais para se fazer esse encaminhamento que não só não serão só do público prioritário essa integração ela é um processo sim né ela é e considera as especificidades de cada município é necessário que o SIO ela só apresenta alguma das formas de se fazer essa integração né os municípios vão pensar em várias né tem ali o seu seu momento de diálogo e de discussão por isso que a gente insiste no diálogo né na hora da conversa é que se vai perceber as peculiaridades e qual que é a melhor saída para o município não são todos os municípios a gente tem retorno né de municípios que essa aí veio acalhar né resolveu uma questão que eles estavam colocando deu uma direção para esse para essa integração é mas tem outros que falam que precisam de aprimorar a gente está aberto a essa escuta né sim ficamos bem atentos a essa escuta a necessidade de se fazer uma avaliação né sim a implementação também dessa dessa I.O. nos municípios ela não pode ela não termina ali na hora que faz o plano de ação né ela tem uma necessidade de dar continuidade ao diálogo tanto dos gestores quanto dos profissionais que executam o serviço e tem uma necessidade fundamental de fazer o acompanhamento e avaliação o tempo inteiro né da execução dessa integração do serviço né de se pensar o que está dando certo o que não dá para mudar rumo mudar direção né e isso tudo a gente envolvendo né os gestores os trabalhadores os usuários do serviço as famílias desses usuários né os familiares vão dar um retorno importante para a gente né significativo para o que diz respeito à política pública que eles estão fazendo uso né de se está dando certo não está complicando a minha vida né a gente precisa de pensar então estratégias às vezes a escola fica muito longe da unidade executora do serviço de convivência e no dia que ele está no mais educação tudo bem mas na hora que ele tem que ir para o serviço de convivência a assistência então tem que pensar em estratégias de locomoção de transporte para levar essa criança e adolescente para o serviço então são várias as questões que permeiam né essa interlocução e que a gente vai aí dando continuidade na nossa conversa aí junto a secretaria de assistência social obrigada Liliane obrigada Kécia pelas explicações grata pela participação de vocês eu que agradeço e no próximo bloco nossos convidados vão responder as perguntas enviadas pelos telespectadores e ainda dá tempo de participar nossos telefones são 0 operadora 361-3799-5859 ou 3799-5198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br e para o twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio as dúvidas que não puderam ser escarecidas durante esta teleconferência deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003 nós voltamos em instantes não saia daí estamos de volta com a teleconferência do mds hoje falando sobre a articulação e a integração entre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos o SCFV e o programa mais educação o PME neste último bloco nossos convidados responderão perguntas feitas pelo público ainda dá tempo de você enviar sua pergunta nossos telefones são 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br e para o twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio as dúvidas que ainda não puderam ser esclarecidas durante essa teleconferência deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003 só lembrando que os serviços oferecidos pelo mds estão disponíveis no endereço mds pra você .mds.gov.br conosco aqui no estúdio temos Esther Carneiro técnica da coordenação geral do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e Mariana Catarina técnica da mesma coordenação e serviço obrigada as duas pela participação aqui com a gente então vamos às perguntas o Nonato por e-mail ele questiona o técnico social do PAIF é o mesmo técnico social de articulação do SCFV? não no serviço de convivência nós temos dois profissionais que compõem a equipe de serviço de convivência que é o orientador social e o técnico de referência a equipe só pra complementar a equipe do CRAS tem prevê o técnico de referência do serviço então tem a equipe de referência do CRAS e dentro da equipe de referência do CRAS pode elencar um técnico de referência que vai ser responsável por essa articulação entre o serviço e o Mais Educação entre o serviço de convivência e o programa Mais Educação ok o Eduardo ele também pergunta por e-mail mas não coloca a cidade ele disse gostaria de saber sobre o espaço disponibilizado para o SCFV trabalhar dentro da escola a maioria das escolas não tem espaço suficiente para disponibilizar como vamos trabalhar os professores do Mais Educação e do SCFV precisam ficar juntos na sala de aula Mariana então não a ideia é que não seja conjunto quando a gente está falando de integração entre o programa e o serviço a gente está dizendo de compartilhamento de cargo horário e não de realizar as mesmas atividades o orientador e o monitor realizar atividades conjuntas não é disso que a gente está tratando na prática a tradução da integração é o compartilhamento da carga horária como foi dito nos blocos anteriores em vez de fazer 35 horas semanais do programa Mais Educação o usuário o estudante pode participar de atividades do serviço de convivência por meio dos grupos das oficinas uma parte dessa carga horária e aí o que os municípios têm perguntado é se como que vai comprovar isso como que vai ser como que vai se dar essa comprovação de cumprimento da carga horária por meio do serviço o que a gente tem orientado é que dentro do que for construído no plano de ação conjunto cria um instrumento de uma forma do serviço de convivência informar a carga horária cumprida pelos usuários para a escola então essa é uma forma de contabilizar já que o programa mais educação prevê uma obrigatoriedade da carga horária é claro que eventualmente pode ocorrer ações conjuntas sim uma atividade desde que ela seja planejada que seja coerente com os objetivos do programa e do serviço existe essa possibilidade de ação conjunta mas de que seja utilizado o mesmo espaço ou que seja feita uma atividade conjunta não é essa a ideia da integração monitor e orientador cada um com a sua oferta já pré-definida Esther a Terezinha de Jesus de São Luís do Maranhão ela pergunta a integração entre o SCFV e o PME pode ser feita em qualquer município? Sim desde que o município ele apresente essa necessidade da integração entre o serviço de convivência e o programa mais educação é possível sim inclusive é preciso que os gestores das duas políticas eles dialogam entre si para identificar esta demanda e propor estratégias para desenvolver essa integração agora é importante falar também que a instrução operacional ela traz ela apresenta uma proposta de como proceder essa integração entre o serviço de convivência e o programa mais educação Mariana a Maria das Dores de Itu, São Paulo ela faz o seguinte questionamento integrar o SCFV e o PME é realizar as oficinas de forma conjunta ou seja os monitores do PME junto com os orientadores do SCFV é isso que a gente acabou de esclarecer um pouquinho mas foi bom ela trazer porque a ideia é bom a gente sempre reforçar que não se trata de fazer não se trata de fazer as mesmas atividades juntas então eu vou fazer uma outra aqui para você a Silene Tavares do Assucena Minas Gerais as atividades do PME podem ser realizadas na unidade que executa o SCFV ok não há impedimento viu Lilia elas podem ser utilizadas o programa mais educação pode até ser executada em uma unidade socioassistencial desde que isso não prejudica as ações do serviço socioassistencial por exemplo se for num CRAS e se o CRAS dispôr de espaço para ofertar o PAIF espaço para ofertar o serviço de convivência e ainda assim dispôr de espaço para fazer uma oferta conjunta ok mas a nossa preocupação e aí é importante que os atores que estão envolvidos ali no processo tenha cuidado para pensar estratégias para que não tenha confusão entre essas ações nem entre os profissionais mas principalmente entre os usuários é preciso deixar bem claro a ação do programa mais educação a ação do serviço de convivência de maneira que eles o usuário a população tenha ciência de que serviço que eles estão acessando qual oferta que está sendo oferecida ali por meio daquela ação claro que o que a gente está preocupado é que não tenha essa confusão mas que se porventura ocorra alguma atividade planejada conjunta que isso também seja claro o que a gente tem que ter bastante clareza é que em momento algum as ações do mais educação podem ser confundidas com as ações do serviço de convivência sempre na lógica do planejamento o planejamento é essencial nesse processo de integração para que evite essa confusão mesmo havendo ações planejadas conjuntas ok Esther temos agora uma pergunta de Santarém de Antônio Carlos os municípios que já realizaram realizavam a integração entre o SCFV e o PME antes da publicação da IO do MDS e do MEC vão ter de se readequar a proposta apresentada na IO não os municípios que já já realizavam a integração entre o serviço de convivência e o programa mais educação eles não precisam interromper a sua operacionalização atual para se adequar as orientações da instrução operacional é importante destacar que essa que a instrução operacional ela se destina àqueles municípios que apresentam a integração a integração pelo pelo pela parceria entre o serviço de convivência e o programa mais educação ou que até mesmo eles necessitam de auxílio para formalizar essa parceria é importante destacar também que para aqueles municípios que já fazem a integração mas que ainda não formalizaram essa integração entre as duas políticas a instrução operacional ela traz também ferramentas de como proceder essa integração que são as duas ferramentas que é o termo de compromisso e a ação conjunta entre as duas políticas Mariana Josefa Melo de Arraial existe um limite de tempo para o estudante participar da integração entre o SCFV e o PME quem define esse tempo de permanência não não existe um tempo limite não isso vai depender da demanda do usuário se a gente for pensar que a participação do serviço de convivência é uma participação voluntária fica difícil a gente definir um tempo em que os objetivos pensados pelo serviço planejados nos percursos do serviço que esse tempo definir um tempo prévio para isso então nessa lógica o tempo de permanência não é definido entre o serviço de permanência nessa integração não é definido se a Esther quiser ela pode complementar também é realmente ele não é definido até porque o usuário ele apresenta demandas diferenciadas e também existe a questão da faixa etária do usuário por isso que não tem como a gente ter um tempo pré-fixado para o usuário atendido tanto no programa quanto no serviço porque existe questões a serem avaliadas é isso bom nosso tempo está chegando ao fim eu gostaria de agradecer a presença das duas mas até a próxima e as dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003 nós ficamos por aqui o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece essa audiência e a parceria com a NBR outras informações podem ser encontradas no site www.mds.gov.br uma boa semana para você e até a próxima Música 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 Música